Bom galera, Cacau, Bola Marquise, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de RockTig E galera, no vídeo a gente vai jogar aqui um X1, um X1 primeiro sem Rumble, sem nada E depois mais uma partidinha com o Rumble, e mano, essa partidinha com o Rumble foi um negócio louco, cara Ficou muito disputado, e mano, vocês vão gostar muito Então, galera, já deixa aqui o like, se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo E usando o código KBM na loja logo, você ganha 6% de desconto Lá vocês podem comprar itens de RockTig e tudo mais E galera, a diferença aqui é que a gente vai jogar com os carros branco e preto No caso, ó, se vocês virem aqui em partida privada, temos aqui a opção do time Onde vocês podem mudar aqui a cor do time azul e do time laranja Agora, com a última atualização aí, você pode colocar a cor branca em qualquer time, né E colocar também a cor preta, mano Então, ó, eu vou jogar aqui com o carrinho preto Olha que coisa mais linda, cara Na moral, preta é a cor mais linda desse jogo aqui, de time E aqui, o Lois vai jogar com a cor branca, mano Vai ser da hora demais Então, galera, bora lá para a partida Ó, bora lá Eu vou no... é o Huawei aqui? É esse, né? Acho que é Tá sumindo o negócio ali Nossa, olha como tá lindo meu carro, na moralzinha, velho Que coisa mais linda Vamos lá Boa sorte aí, Lois Boa sorte, eu não jogo X1, então Eu também não jogo Ele tá igual nisso Foi, vai, vai Foi, garoto Nossa, eu pensei que você ia tirar agora Pensei que eu não ia chegar a tempo Demorei pra sair da imagem Tô indo, hein Boa Ah, que isso Joguei a bola pra cima, bicho Ele dava um chutão Uma bicuda Sai de Skyline Ô, louco, corajoso, hein Nossa, que chute É, eu acho ele um carro muito bom Só que eu não costumo usar ele muito, não Faz um bom tempo que eu não uso ele Tirar aqui, ó Vai subir Não Aê, Lois Fez uma jogada pra mim, mano Não ia ter como eu tirar, não Você tenta dar a bola pra cima da travessão Aham, só que acabou o boost Nossa, isso é uma baita defesaça, hein É porque ali, tipo, a bola ia cair em cima de meio É Eu tinha que ter ido de alguma forma Nossa, que horrível isso Ó, a gente vai levando a bola aqui Vai levando Só que aí eu viro pra outro lado Aí, ó, porque eu não quero passar pra aquele lado Dá um toquezinho assim Ah, se não veio Tinha que vir, Lois Nossa, o carro branco também é muito Oi, tô cagado Tô cagado Isso aí foi cagado Foi totalmente cagado, Lois Você tem azar no X1 Você tem azar na vida, azar no jogo Olha isso, cara Eu sou azar em pessoa Eu fui fazer graça nesse kick-off Eu tomei gol Mano, mas ia ser um kick-off tão bonitinho Se desse certo, ó Eu pulei ali E depois um flip Tipo, com a bunda do carro, tá ligado Aham A minha intenção era a bola ter subido, tá ligado E aí eu desvirar Já deu certo isso uma vez Só que você foi bem no kick-off Só que agora eu me recupero Zadiaiva também Pô, cara Ai, eu só queria aprender a jogar esse jogo Todo mundo lembra daquele vídeo Que você carregou todo mundo, hein, Lois Que vídeo? Agora eu não lembro qual foi Acho que foi o mestre que mandou Você carregou todo mundo Foi o último, aliás Oi, é só quase, hein KK goleiro nato Prendi com o killer Ah, Lois Não Calma, vamos pegar ali o boost Acho que dá tempo Tirar o espaço dele Ah, não Só os bloquezinhos Aí eu subi ali para o aéreo Chegando Ah, pensei que você ia cair no face Você tá fazendo farm a save, mano, tá Que quatro já Tá dando trabalho Tô sem boost Fui pegar o boost Não, fui pegar o boost ali Tava sem Ah, pegou Mais uma Ai, ai, ai Volta, Kaique Volta, Kaique Não, tomo um contra-ataque agora Aê Ah, não Aí também Sem boost Era para a bola Bateu da travessão Voltar para mim Para eu dancar Mas não A bola entrou direto Para você ver como você tá com azar, Lois Eu dei um toque ali De Chegando, Lois Opa Ah, de novo Será que dá para fazer um silly? Ah, Lois Aí Aí você me quebra, Lois A gente leva a bola agora aqui para esse lado É, eu sou ruim em catar Ah, bolinha Você saiu da parede Calma Ah, não Subiu muito Eu gelei agora Eu pensei que você ia fazer Só é Mas tá indo para lá Nossa, agora foi muito horrível Ah, Deus Ah Eu já estava comemorando Como tinha dado certo aí, né Não deu Não, não era meu plano, tá ligado Foi meu Esse aí foi meu plano B, tá ligado Nossa, é isso Tem um golaço Ah, não, velho Cagado Ah, pensei que você ia cair no fakezinho Eu lembro do vídeo do fake, hein, Lois Também Tem um vídeo que você cai Com todo mundo tem um vídeo do fake Lá era para mim ajudar meu time É verdade Estacaram na função mais difícil que tinha E agora eu vou puxar um contra-ataque, garoto Fala, Lois Levanta para mim, Lois Também É A gente volta aqui Ai, ai, ai Quase passou, hein Aliás, passou Mas não foi para o gol Se você não encostar, você chegou Oh, velho Eu errei também Não pode ir para a façadez aí, não Não, eu não quis dar fake ali, não Vixe, que foi para ficar bonito Sim, a gente fala que foi fake só para Não falar que errou Opa Fiz que você tinha ido Isso aí dá para fazer um saité um? Não, dá não Vou deixar não Oh, calma Eita Golei Nossa Tira aqui Ah, já eu não tenho como defender Não tinha como Eu estava sem boost, Belo, Lois Ah, agora você pediu para tomar gol de kick-off, Lois Não Sem boost Vai ser de kick-off Não vai, não Vai ser sim Eu confio no meu Ah Aê Ah, ah, beleza A bola pingou no chão, acabou GG Tinha um segundo ainda, hein, jogo Só porque eu ia levar ali para a pareidinha Fazer um baita city Com o deckzinho Junto com o Redirect Junto com uma save ali Junto com Um 360 Freestyle Mortal Ou sei lá o que Não é mais o que Ó, bora aqui Bora mais uma parte Só que agora é com o Robo Pode ser? Pode ser, pode ser Gabão de time branco Ah, é só vai aqui o replay Ó, mas é para mim, hein Vamos lá Não estava nem nos planos Sim, galera Mas vamos tacar um Robo aqui Porque a galera gosta de o Robo Robo Já dei pronto Prontinho Mesmo time? Você preto e branco? Não, agora eu vou no branco Você vai no preto O preto é o Romi? Não, não É o Romi Nossa, meu carro fica muito bonito O preto É muito bonito, cara As duas cores Podia ter isso na ranqueada, né? Ô, deveria ter Eu tive que tacar uma obrigação Para o Rocket League Nossa Quase caí Eu pensei que você ia levantar a bola Ela quase me deu o fim Ai, você roubou meu boost Ai, não deu certo Eu fico acostumado Quando eu gravo com você É boost infinito Tá ligado? Hã? Aí eu venho jogar Não tem Ai Aê, eu trabalhei Eu tô aqui O bagulho de boost Ah, você falou Boost infinito Tá aqui aí, ó É Nossa Quase eu fiz cagado Eu agarrei na trave Hum, tomei Ah, mano Não é possível Vou usar um truque do iBook Seixar a bola aqui no Na Nossa, eu fui junto Mas é Cadê você? Calou isso Agora eu pego aqui o boost Calma aí Vem cá, bolinha Ah Trolou muito agora Vamos voltar aqui para o gol Não Opa Não Eu te ajudei muito agora Eu deixei você Não, mano Não é possível Team Branco Tá com azar, hein É oficial Não O que eu ia fazer Tinha até que Tinha tacado ali no gol, né Aí eu ia pegar ali a bola E já disparar, tá ligado Tava já virando o carro ali Para fazer o bagulho certinho Só que aí Você vai lá E puxa o bagulho Com o plugger do nada Por essa Nem eu esperava Meu Deus Meu Deus Não, bola Não, bola Bota aqui, bola Nossa, para mim Eu juro que Vai Aí, garoto Oi Para mim Quando eu te chutei Você tinha perdido a bola Eu fui seco nela Só que aí do nada Você virou o carro Foi junto Futei a bola Ai, meu Deus Boa, boa Bora lá Ó, ficou igual Esse kickoff, hein Ah, e aí Caguei Foi Não Boa Aí você Aí o bagulho ali Você pega um Pile up Tipo, congelar a bola Tá ligado Puxar Você faz uma baita defesa Ó, eu vacilando Brincando no kickoff Aí Então fazer um kickoff Diferenciado Já teve uns Uns kickoffs Diferenciados Que deram Muito certo Aham Calma Agora eu vou usar uma tática aqui Muito boa Ah, não Essa tática Na verdade não era essa tática Mas você me for só usar isso aí Bora ser, bora ser Vamos ver Quase, hein Ai, meu Deus Bora lá Vai Ah, não Ah, seu carro bugou Você tá com azar, Lois Oficial Ué, Lois Eu vou ficar aqui parado Vou deixar você fazer um golzinho Vai Ah Pode ficar andando aí Porque Não Ah, mano Agora eu fui brincar Mas Mano, a bola parou em cima da linha Você viu Foi certinho Ó Aí Aí Eu fui rápido ali Aí você trolou depois Você foi muito rápido Ah, não Errou Vai Cadê o bus? Ah, mano Que vacilo meu agora Calma aí Quase ninguém viu Tá Eu corto essa parte, tá Isso Censura Censura Não Ah, Lois Ah, não Ah, tomei Errou, errou, errou Nossa Não acredito, velho Eu vou chorar, gente Eu vou chorar Eu vou muito chorar Eu vou muito chorar Mano Eu não acredito, cara Eu fiquei com muito medo De não tirar essa bola, cara Eu fiquei com muito medo Mano Como que eu erro essas coisas Eu vou chorar E agora 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 eu tô ferrado Ah, não Achei em cima de você Na verdade É que eu tava bem Me posicionado Aqui Ah, fiquei sem controle Do carro Não Tomei Você me deixou muito Sem controle Do carro Eu tava lá Com aquele poder De Dar o chutão Na bota Saiando 3x3 Bora lá Tá mais disputado Primeiro que cofre Quando eu perco Ah, você não ia pegar boost É, eu ia Mas aí eu tentei virar junto com você Nossa, bati na bola Não Não Ah, meu Deus Não, Lois Aí, Lois Vai Vai, vai Bolinha Vai, Bolinha Vai, Bolinha Vai, Bolinha Ah, mano Ah, mano É possível isso Foi Não Não Ah, se encostou Não Ah, meu Deus Se defendeu Ah, mano Não creio nisso Não, não, não Não, não Não Não, urs Donado Nossa Eu caí certinho ali pra fazer a defesa, mano Quase Tá disputado, hein, galera Esse x1 Coramo Ah Será que vai ser agora, Lois? Será? Não Pode A gente tem que pegar o Pegar o Vai up Isso Não Nossa Boa, Lois É agora Agora Eu só tenho que acertar A mira Ah, no gol Não acertei Ah, eu errei o boost Ih, também Ah Você quase defendeu GG, hein, galera Conseguimos aqui Foi muito pouco Não, jogou demais agora, Lois GG Que partida, hein, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado GG Gizaço aí, mano Quase o Lois ganha, mano Você quase marcou o gol no último segundo naquela hora, velho Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis Vem, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri